Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui no nosso canal. Hoje eu vou trazer mais um assunto interessante para vocês, com mais duas novas técnicas que tem a ver com a harmonização em bloco. Nós vamos ensinar para vocês dois processos que podem melhorar, podem facilitar e podem dar uma nova roupagem para a sua harmonização em bloco. Eu me refiro primeiro ao drop, nós vamos aprender o que é. E depois a substituição ou troca de notas dos blocos, por tensões dentro dos acordes, tá certo? Então você pega uma nota aqui do acorde, que está ali no corpo dele, vai transformar essa nota em uma tensão, para que o acorde ganhe mais vigor e mais reforço na sua função dentro da tonalidade, tá certo? Então vamos começar primeiro pelo drop. O que é o drop? Bom, para a gente saber o que é um drop, primeiro vamos pegar uma harmonização em bloco. Eu tenho aqui à minha frente um pequeno trecho que eu vou harmonizar em bloco, e depois a gente vai estar trabalhando com esse trecho, tá ok? Pois bem, vamos harmonizar então. Esse C aqui, o acorde que está sobre ele é um Sol. Então quando o acorde, no Jazz, geralmente quando o acorde não tem nada, ou acompanha uma sétima nem nada, a gente interpreta ele como sendo um acorde com sexta. Então é o que eu vou fazer aqui. Simplesmente adicionei aqui abaixo as notas de um acorde de Sol com sexta. Agora eu estou indo para um acorde de Ré maior com sétima. A primeira coisa que eu faço é harmonizar as notas reais, né? E depois dessas notas aqui, que são notas melódicas, a gente pode harmonizá-las de uma forma interessante, como sendo fundamentais de um acorde diminuto, né? E agora nós chegamos a um acorde de Lá menor com sétima. A mesma coisa, primeiro nós vamos harmonizar as notas reais. E esse Si eu vou harmonizá-lo, no caso aqui, como uma passagem diatônica. Ou seja, os mesmos intervalos aqui diatonicamente nós vamos se empregar. Por exemplo, quem me emprego é um intervalo de segunda. Se ela é maior ou menor, não faz diferença. Você vai usar notas do tom para fazer essa passagem sempre com intervalos de segunda. Ou seja... Beleza? Então assim nós completamos aqui tudo com notas da tonalidade. Chama-se de passagem diatônica. Tá certo? Então aqui eu vou pôr para vocês ouvirem primeiro, para vocês verem como soa essa harmonização. Pois bem. Então, como eu disse para vocês, o primeiro processo que nós vamos aprender é o processo chamado de Drop 2. A expressão americana é chamada Drop 2. O que é o Drop 2? É quando você pega dentro de uma harmonização em bloco como essa aqui, você vai pegar a segunda linha da harmonização, a segunda linha de notas ali, sempre as segundas notas, e vai jogá-las uma oitava abaixo. Fazendo isso aqui, ó. Vai pegar, seleciona a segunda. Jogá oitava abaixo. Então o que é que você vai criar com isso? Um espaço maior entre a primeira e a segunda voz. Isso é importante porque a primeira evidencia melhor a primeira voz, dá mais presença para ela. Segundo, como o acorde abre um pouco, ele fica um acorde mais leve, mais perceptível em cada linha particularmente. Você começa a perceber mais a leveza e com isso ouvir mais as linhas internas. Então esse aqui é o Drop 2, tá certo? Agora eu vou repetir esse mesmo Drop aqui. A gente pode fazer, eu vou voltar aqui primeiramente a posição normal dela. E vou deixar aqui na frente mais uma pronta, porque a gente vai usar esse mesmo exemplo depois. Então nós usamos aqui o Drop 2. Agora aqui nós vamos usar o Drop 3. Claro, por osmose, né? Pelo que a gente fez atrás, você seleciona a terceira nota do bloco e joga o oitava abaixo. O que isso provoca no acorde? Você mantém uma aproximação das duas primeiras notas, mas porém você abre as duas últimas. Isso é interessante em que circunstância, por exemplo, quando você precisa colocar dentro do naipe um instrumento que não sobe, que não tem uma textura tão alta. Então para que esse instrumento possa participar da harmonização dentro de uma possibilidade boa para ele, você pode usar um Drop para facilitar essa adição de instrumento. Tá certo? E claro, vai criar também uma clareza maior nos graves, vai evitar aqueles choques muito graves, precisando de alguns instrumentos, essa região às vezes cria um certo conflito sonoro. E quando você abre assim, você cria um espaço ali que acaba aliviando um pouco esses graves, sem perder o peso que a harmonia tem que ter. Pois bem, então do Drop 2, do Drop 3, nós temos outro Drop chamado Drop 2, 4. Ou seja, nós vamos pegar a segunda linha, que é a segunda voz, e a quarta voz, e jogar ambas uma oitava abaixo. Então primeiro vamos fazer com a segunda voz. Já julguei a segunda voz, a oitava abaixo. A quarta é aquele lá que está aqui, que agora virou terceira, né? Nós vamos pegar a galera agora e julgar a oitava abaixo também. Olha como é que ficou mais aberto os acordes. Isso aqui é muito bom em vários aspectos. Primeiro, o acorde ganha brilho, porque ele abre os harmônicos aqui, então aparece mais cada voz. Segundo, ele auxilia na possibilidade de você adicionar ao grupo instrumentos, como eu falei anteriormente, que às vezes não pode subir muito. Quando você abre a instrumentação, cria uma possibilidade daquele instrumento participar do naipe. E terceiro, o que cria uma característica muito sonora para o acorde aberto. Por quê? Aqueles espaços ali, eles criam uma refrigeração entre o acorde, então cada nota é meio que isolada, e ela pode ser ouvida tranquilamente. Cada voz daquilo ali, você quase que percebe. Então, estão as três possibilidades que nós temos de Drop. Drop 2, Drop 3 e Drop 2, 4. E ainda existe, gente, uma outra possibilidade para a gente usar o Drop, que é muito interessante. Quando a melodia sobe muito, ela sai do grave, aqui mais grave, e vai muito lá em cima para voltar. Às vezes, por exemplo, aqui no caso, a gente está com neve de sax, às vezes nem todos os saxofones vão ficar muito bem aqui nessas agudas, vai subir muito esse bloco. Então, para compensar essa elasticidade que foi puxada lá para cima, a gente pode, nesse centro aqui, usar Drop, para poder compensar essa subida, para que aqui não fique o bloco todo subindo ao mesmo tempo. a gente cria um certo contorno contrário aqui, para poder compensar esse pico aqui. Como é que a gente faria isso? Por exemplo, a gente poderia pegar já a partir dessa nota, usar um Drop 2. Aqui poderia, por exemplo, usar um Drop 3. Aqui poderia usar, por exemplo, um Drop 2. Aqui poderia usar um Drop 2, 4. Aqui poderia usar o Drop 2. Aqui poderia usar um Drop 3. E aqui deixar do jeito que está. Olha que interessante. Eu criei um outro movimento. Eu posso fazer mais. Vou usar aqui um Drop 4 também. 2, 4 aqui. Olha para você ver como é que ficou o desenho. Esse desenho aqui é interessante, porque você compensa essa subida exagerada para voltar. Aí, aqui embaixo, as notas inferiores, elas criam o que chamam de elasticidade. Aquela possibilidade de equilibrar, para que o acorde aconteça no agudo, mas aqui embaixo não suba tanto, para ficar com um paralelismo lá para cima. Então, também é uma possibilidade que a gente pode estar usando o Drop, isoladamente em cada nota daquela ali. E uma outra possibilidade que eu queria ensinar para vocês é uma coisa muito usada para criar mais tensão. Às vezes, a gente precisa enriquecer os acordes com um pouco mais de tensão. A gente quer criar um relevo mais tenso. Então, nós podemos fazer pequenas alterações no acorde, substituindo notas orgânicas por notas de tensão. Todas as notas da escala de acordes, se você constrói a escala de um acorde, você vai saber que, tirando as notas que são do acorde, logo após elas, sempre há uma tensão em relação a elas. Por exemplo, na escala de Dó maior, nós pegamos o Dó, o Mi e o Sol, são as notas orgânicas. Você vai saber que o Ré é uma tensão, uma tensão para o Dó, por exemplo, uma tensão de nona. O Fá, ou o Fá sustenido, pode ser tensão. O Fá é uma tensão para ir para o Mi, ou então o Fá sustenido, uma tensão puxando para o Sol. E, assim como o Lá, também é uma tensão em relação ao Sol. Ele pode estar ali buscando aquela atração para o Sol ali. Está certo? Então, são várias as tensões que existem dentro da... fora as notas orgânicas, dentro da escala do acorde. Então, o que a gente faz nesse caso? A gente pode substituir notas orgânicas. A primeira delas que a gente mais substitui é a fundamental do acorde. Primeiro que ele não precisa aparecer no bloco da harmonização. Por quê? Ele vai ser ouvido na harmonia, no acompanhamento, no teclado, no piano, no baixo. Então, você pode pegar ele dentro do bloco e transformá-lo em uma nona, substituir ele por nona. Se a gente pegar, por exemplo, esse acorde aqui, Lá menor com sétima. Bom, o Lá está aqui embaixo. Já posso trocá-lo pela nona dele aqui. Por quê? Porque para criar um pouco mais de tensão, não tem problema, ela é permitida aqui. E não precisa desse Lá estar no bloco de acordes. Agora, aqui nesse segundo momento, o Lá é a melodia. Então, na melodia, a gente não pode mexer. Tem que deixar do jeito que está. Está certo? Aí nós vamos ter ele aqui de novo, no finalzinho do bloco, o Lá. Só que eu não vou poder subi-lo aqui, por quê? Eu não posso ter intervalo de segunda menor ainda a primeira e a segunda voz. Eu tenho que evitar isso. Isso não causa boa sonoridade, não. Então, entre segunda e primeira voz, é no máximo a segunda maior. Está certo? Então, eu não vou poder transformar esse Lá em tensão por causa disso. Está certo? Então, vamos pegar aqui nesse acorde de Ré, por exemplo. Esse Ré aqui, eu não vou poder subi-lo. Por quê? Porque ele está, embora ele esteja no acorde de Ré, esteja fundamental, mas esse acorde aqui, vocês lembram? Ele é um acorde com nota estranha. Então, ele é um acorde diminuto que foi usado como nota de passagem, porque a nota real está aqui. Então, aqui sim, eu posso pegar esse Ré e transformá-lo aqui na nona do acorde, para poder dar um colorido mais tenso para esse acorde. Esse acorde já ficou com a nona, só que eu pudesse esse Ré aqui. Aqui também é uma nota alterada, porque essa nota foi harmonizada com um acorde diminuto, porque ela não faz parte, então eu não vou mexer em nada. Agora aqui eu já posso mexer. Por quê? Porque não tem necessidade de eu ter o Ré no bloco, ele já vai estar em outros momentos aparecendo na harmonia, na base. E finalmente nós chegamos aqui ao Sol. Eu tenho aqui o Sol, fundamental, eu posso substituí-la pela nona, não tem problema nenhum, eu fico aqui com um Sol, com sexta e nona. Mas é isso assim, ah, mas e esse intervalo de segunda? Não tem problema, segunda maior, entre primeira e segunda, então é perfeitamente aceitável. então a gente pode usar essas tensões, assim como eu poderia, por exemplo, ter usado no lugar da sexta aqui, uma sétima maior, no lugar da sexta, porque a nota real aqui seria a sexta. Mas aí eu posso usar a tensão em relação a ela, ou seja, aquela nota que está logo acima dela, no caso, seria o Fá sustenido. Então eu já crio aqui uma certa tensão só nesse pedaço. É a mesma harmonização anterior, porém, as notas do acorde que formam, que são a fundamental do acorde, elas foram substituídas pela sua tensão, que é a nona, tá certo? E aí, posso usar drop mesmo nessas situações? Sim. A gente pode ainda assim, nesses lugares aqui, ainda trabalhar um drop, tipo aqui só, posso pegar esse carro. Drop 2, drop 2, drop 2, aqui eu vou deixar como está. Olha só, eu fiz uma pequena abertura aqui e voltei de novo. Então, além de você fazer a substituição da fundamental pela nona, ou da sexta pela sétima, ou da quinta pela quarta aumentada, ou pela sexta, além de você poder fazer isso, você ainda pode usar o recurso do drop que a gente aprendeu anteriormente, tá certo? Agora eu vou fazer uma coisa, eu vou pegar toda essa parte que nós criamos aqui e vou distribuir para os quatro saxofones. Ai, ficou melhor. Eu sei que às vezes muita gente me questiona por causa desse monte de nota inferior aqui, mas isso aqui, gente, é o som real, porque na hora que eu transportar, aí cada um vai cair na sua altura real, tá vendo? Aí vai estar escrito qual o foco, da forma que vai ter que aparecer para o músico lá na partitura dele. Tá ok? Então agora eu vou pôr para tocar isso aqui, é o mesmo trecho, só esse trecho aqui que muda um pouquinho, porque eu fiz aquela subidinha para fazer os outros drops no centro, mas o resto são todos a mesma melodia. Então vocês vão ouvir que cada um, embora elas tenham a mesma harmonização, mesma sonoridade, mas elas vão ter o caráter diferente. Em alguns momentos vocês vão sentir mais as vozes superiores, em alguns momentos vão sentir mais as vozes centrais e em alguns momentos os graves. Então vocês vão sentir a diferença de textura que pode criar uma simples adição de drop ou, como fizemos aqui no final, a substituição de notas do acorde por tensões. Vamos ouvir então? Vou pôr em uma velocidade tranquila aqui para que vocês possam ouvir tranquilamente, né? Vou pôr 80 para ficar mais fácil. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Então nós ouvimos aqui que cada tipo de técnica ele cria um caráter, uma atmosfera diferente para a harmonização. Então eu espero que vocês tenham entendido e qualquer coisinha podem postar suas dúvidas, mas nós aprendemos hoje sobre drop 2, drop 3, drop 2, 4 e sobre substituição de notas dos acorde por tensões.